No episódio passado do Masterchef eles tiveram que fazer uma sobremesa com uma fruta exótica e é isso que eu vou fazer pra vocês hoje TPMers! Na quarta-feira passada eu também fiz um experimentando de frutas exóticas mas como eu gravei antes, eu não sabia que o Masterchef também ia fazer uma receita sobremesas com frutas exóticas, mas foi muita coincidência e aí, não experimentando, eu experimentei Fissales, é Fissales que fala, né? Não sei se é Fissales ou Fisales Fisales, Fisales, enfim, uma frutinha misteriosa, exótica, diferente e aí hoje, aproveitando o tema do Masterchef vou fazer um copinho de chocolate com geleia de Fissales e um brigadeiro branco bem maravilhoso Então, essa aqui é Fissales, ó, geralmente a gente usa pra Naked Cake, casamento uma frutinha bem bonitinha que a gente traz a parte dela pra fora, puxa e aí decora dessa forma no bolo, ó Vocês já devem ter visto, né? Tem muito bolo de casamento, Naked Cake, teve até uma época que era muito moda mas dificilmente as pessoas fazem uma sobremesa com a própria fruta que é bem ácida, ela é bem gostosa Tô ansiosa pra sobremesas, tá, também? Nossa, muito! Então, vamos! Então, pra todo mundo entender, um copinho de chocolate com geleia de Fisales embaixo brigadeiro branco por cima, o Fisales pra decorar e aí é só comer dá pra servir em casamento, festa de aniversário, aonde vocês quiserem Então, como é um copinho de chocolate, a gente não quer que derreta na mão a gente tem que temperar o chocolate Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate eu vou aquecer 2 terços e depois esse 1 terço eu misturo no aquecido Agora então que o calor de um já derreteu o outro isso é bom porque ele vai diminuir a temperatura e dessa forma estamos realizando a temperagem Então, vai mexer super bem pro calor sair pra não ficar nenhum gruminho de chocolate ficar bem derretido Gente, olha isso, não dá vontade de enfiar a cabeça aqui? Meu Deus, dá muito! Agora então eu vou colocar esse chocolate de uma forma específica pra isso São os copinhos, ó, tá vendo? Uma forma de copinho que você encontra em qualquer grande loja de confeitaria Só se informar direitinho porque dá pra encontrar fácil Se não tiver, pode ser tipo copinho de café de plástico, sabe? Então a gente vai colocar até a metade Ele tem um sinalzinho aqui, uma linha Chegou então até a metade Dá pra ver, aqui é a metade A gente depois de colocar todo só vai colocar esse aqui por cima Tem um negocinho de silicone que vai ser super fácil de retirar depois os copinhos Agora freezer até toda a superfície ficar bem opaca Quando fica opaca, significa que já descolou E já dá pra gente tirar Então, bora lá Chocolate no freezer, agora a gente vai pra nossa geleia de fissales Então, aqui temos o fissales Vamos cortar no meio Colocar aqui com açúcar e água E deixar reduzir até formar uma geleia bem gostosa Ela é uma fruta um pouco mais azeda Então vai provando Falta açúcar, é só colocar um pouquinho mais Como aqui ainda vai demorar um pouquinho Eu vou levar lá pro meu fogão E aí dá tempo da gente fazer o nosso brigadeiro Então, fogo baixinho por mais ou menos uns 20 minutinhos Ou até reduzir super bem Agora é aquele momento verdadeiro do TPM Eu ia fazer um brigadeiro de chocolate branco Esqueci de comprar chocolate branco Mas não tem problema porque a gente tem leitinho E fica tão gostoso quanto O ideal é que seja um brigadeiro bem neutro Pra contrastar super bem com a acidez da geleia de fissales Então aqui eu tenho leite condensado Leite em pó, manteiga E um pouquinho de glucose de milho Eu nunca uso glucose de milho aqui pra vocês Mas hoje eu vou usar Porque a glucose de milho Ela ajuda o brigadeiro a durar mais Ou seja, tem uma durabilidade maior E também impede que o brigadeiro cristalize Então se você for fazer essa sobremesa pra vender É maravilhoso usar glucose de milho, tá? Uma dica boa pra quem faz brigadeiro pra fora E aqui é simples fazer brigadeiro Tudo na panela e mexe até desgrudar Então os nossos dois processos estão prontos Brigadeiro no ponto de enrolar Bem bonitão E a geleia de fissales fica assim Gente, isso aqui está maravilhoso Eu coloquei no final um pouquinho de limão Porque eu acho que dá uma acidez maior ainda E contrasta super bem com o brigadeiro branco Que é doce Agora a gente vai levar pro freezer pra esfriar E aí depois de frio A gente só vai montar Enfim, não tem mais o que fazer Enquanto todos os processos estão esfriando Gente, foi muita coincidência O Masterchef fazer uma prova De frutas exóticas E na quarta-feira a gente fazia um experimentando De frutas exóticas Não foi? Muito maravilhoso Foi muito maravilhoso A gente ficou muito feliz Porque o dia muito foi de Masterchef E aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Qual que foi a fruta mais esquisita Ou diferente barra exótica Que vocês já comeram na vida Eu, pra mim, foi claramente no ensino Entrando o mangostim Eu fiquei tão viciada em mangostim Que eu peguei uma promoção Num sacolão aqui perto Que eu comprei umas três caixas de mangostim É muito bom E você, qual que foi a fruta mais diferente? Então, eu tô pensando agora Eu lembro a primeira e única vez Eu comi pitanga Eu tava em Ilha Bela E eu vi uma árvore de pitanga Eu subi na árvore E comi tipo 150 pitangas Sem lavar Sem nada assim Podia ser tipo venenosa pitanga Mas era muito boa Aventurou Eu descobri depois que ela achava pitanga Mas pitanga não é exótico, tá? Pitanga ainda tá Eu nunca comi pitanga Nunca mais comi pitanga Sei Minha esposa nunca comprou Tem que fazer um experimentando Seu frutas exóticas Nossa Eu vou providenciar isso E se você caiu de paraquedas Nesse vídeo e nesse canal Seja muito bem-vindo Eu sou a Ju Ferraz Aqui a gente tem vídeo Três vezes por semana Receita e entretenimento Ou seja, muita coisa boa E pra não perder É só você se inscrever no canal Ativar o sininho E ajuda muito também Dando o seu like E pra quem tava com muita saudade Do meu baby virou bolo Eu posso considerar esse vídeo Um baby virou bolo Porque ele está do tamanho De uma caixa de chocolate Tava difícil chegar em alguma coisa Gente, ele só tem tamanho de coisas Que são totalmente impossíveis De fazer uma receita Tipo Tipo Baratex Baratex Berinjela Exatamente Aipo Aipo O que você faz com aipo Então assim Considerem esse vídeo também Um baby virou bolo E aí pra montar Desenforma o copinho de chocolate Com bastante cuidado Vai colocar a geleia Totalmente fria A gente tudo tem que estar Completamente frio Porque o potinho de chocolate Se tiver alguma coisa quente Ele vai derreter Geleia Brigadeiro no saco de confeiteiro Fissalhas por cima E gente Eu ganharia ou não ganharia Essa prova? O que você acha? Eu acho que sim Eu também acho que sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal